Agradecer o convite. Eu não sou muito bom aqui no microfone, mas queria agradecer o convite e dar os parabéns à torcida jovem. Realmente é um prazer enorme estar aqui, porque a gente, a torcida realmente é a razão do clube do estilo. Eu só posso prometer realmente muito trabalho e quem sabe no fim do ano, quem sabe no fim do ano eu consegui esses sonhos tão esperados por todos nós. Eu acho que Deus vai olhar a gente com um carinho, pode ter certeza que nós vamos brigar, vão dar alma, vão dar vida lá em nós. Abraço e parabéns e obrigado. Agora aqui é a torcida jovem, mais um homenageado da noite, nessa grande festa que daqui a pouco passam grandes atrações aqui na torcida jovem do Santos. Mais uma personalidade do nosso querido time, Santos. Ele que administra o nosso querido time, sabe lidar com reconhecimentos e gratidões, sabe lidar com triunfos e derrotas, sabe valorizar os amigos e relacionar-se com a comunidade. Eu quero palmas pra ele, que veio aqui hoje e que também faz o nosso time a cada dia ser bem sucedido, nosso presidente Luiz Alvaro. O que é o nosso querido time, sabe lidar com a comunidade? Boa noite, comunidade. Boa noite, minha nossa querida torcida jovem. Bom, nossos associados, toda velha guarda, muita gente. Vocês não sabem, a responsabilidade minha de entregar essa homenagem é esse brilhante presidente que me deu uma alegria em 1986 da gente se conhecer e eu pusei numa chapa, ele foi conselheiro, diga-se de passagem, um dos grandes conselheiros do Santos. Hoje, presidente, nós tivemos uma homenagem ao Paulo Coelho, que o respeito, na palavra dele, que a nossa torcida jovem, que tem 42 anos, de alguns preconceitos, presidente, o respeito, o carinho que você tem pela equidade, que eu sou um dos fundadores, é muito difícil de dizer, continua pondo ordem nesse meu clube. É de coração e com muita emoção que eu te entregue essa homenagem a esse brilhante presidente e amigo Luiz Alck. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Esse carinho de vocês é absolutamente comovente. Eu subi aqui no palco e me lembrei que no ano passado a gente esteve juntos no aniversário da jovem aqui na quadra. E naquele momento, em outubro do ano passado, a gente apenas sonhava com essa taça. A gente apenas sonhava em manter o Neymar e o Câncer. A gente apenas sonhava em trazer um técnico com a competência, a seriedade e a honestidade do município. Hoje a gente pode sonhar mais alto. Hoje a gente pode sonhar com a terceira estrela que a gente vai ganhar no Japão. E é esse o nosso Santos. O nosso Santos é o Muricy, é o Odílio Rodrigues, o fantástico vice-presidente, é o Pedro Luiz e o Caio, diretores do Santos. É a comissão técnica, são os jogadores, mas é principalmente a torcida jovem que ajuda a empurrar o time para frente, que ajuda a desempenhar. Eu queria, para terminar, agradecer de coração. Cada vez que termina uma partida e eu caminho para o mistério passando no meio da jovem, eu chego no mistério revigorado. Porque essa emoção, essa simpatia e esse entusiasmo de vocês contamina toda a vira do meu Miro, contamina o Poquim do Inglaterra. Muito obrigado pela força, muito obrigado pelo entusiasmo. Vamos para o Japão para trazer o caneco e no ano que vem vamos trazer a Copa do Mundo da Pia. Aplausos Vamos na fila do Mundo da Pia. Aplausos Oh, 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 oh Oh, 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 oh